Estou de volta diretamente do estado do Rio Grande do Sul e estou passando aqui para desejar uma excelente prova para você que vai fazer a primeira fase do concurso para cartório amanhã. E também estou passando para fazer um convite. Pela primeira vez na história dos concursos de cartório vai rolar uma revisão de super véspera. Olha só, a prova vai ter os portões fechados às 8 horas. Deve começar às 8h30. Só que eu vou chegar lá às 6h30. E das 6h30 até às 7h30 eu vou comandar uma super revisão com mnemonics, com esquemas. Então, você que vai fazer a primeira fase amanhã, esteja comigo lá. Vou chegar bem cedo. E das 6h30, repito, às 7h30 eu vou comandar essa revisão. Ó, manda um WhatsApp aí, mande mensagem direta com seus amigos para que eles possam chegar mais cedo amanhã na PUC. Perfeito, galera? Não esqueça de já separar sua caneta e não esqueça também de já deixar o seu coração separado para fazer essa prova amanhã. Chega lá, é para você chegar lá arrebentando. Saia desses grupos de WhatsApp aí que contam terrorismo um atrás do outro e foque porque uma coisa é certa. Vai que dá. Beijo no coração. Espero você amanhã, hein? Espero você amanhã na PUC. E lembre-se que quando desistiram for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Vai que dá.